Meninas, tudo bem? Como é bom estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente tinha combinado que a gente faria o sorteio da nossa escova mágica alisadora se atingíssemos 2 mil inscritos no canal. Nós estamos com exatamente 710 inscritos até agora. E assim, ontem eu pedi a opinião de vocês, dei três opções que a gente poderia fazer que era não ter mais o sorteio, já que a gente não atingiu os 2 mil inscritos. Era eu fazer o sorteio dia 20 de setembro, se a gente atingir os 2 mil inscritos. E a terceira opção era eu fazer um sorteio com produtinhos que eu mais gosto. Esmalte, produtos pra pele, pro cabelo. E fazer esse sorteio pra vocês. A maioria das meninas optou por continuar o sorteio, sendo que o sorteio passa a ser o dia 20 de setembro. Eee! Então vai ter sorteio. Então meninas, eu peço uma força tarefa de vocês. Vamos pegar esse vídeo a partir de agora e compartilhar nas redes sociais. Vamos compartilhar no Twitter, vamos compartilhar no Instagram, vamos compartilhar no Facebook. Compartilha, compartilha o máximo que você puder pra gente conseguir as 2 mil inscrições que a gente precisa. Na verdade agora são só 1.300. Me perguntaram, mas Márcio não é muito? Não é muito, gente. Isso é pouquíssimo no YouTube. É pouquíssimo de verdade. E fora também que eu tenho trabalhado muito pra gente conseguir isso também. Então pode ficar tranquila que perder você não vai perder. Então meninas, vamos fazer essa força tarefa junto comigo? Vamos compartilhar o máximo que a gente conseguir esse vídeo pelo Facebook, que eu tô colocando ele lá na nossa página. A nossa página oficial tá aqui embaixo nas informações. Deixa aqui os seus comentários, sugestões, qualquer coisa que você quiser falar comigo. Que eu tenho procurado responder cada uma. Gente, foi tão bom o retorno ontem. Todo mundo me mandando um recado. Foi muito legal. Então assim, continua porque eu tô ouvindo vocês e a gente vai ter o sorteio, tá bom? Só pra você lembrar. O sorteio é da Escova Mágica Alisadora. Pra concorrer, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar o joinha nesse vídeo, ir lá na minha página, curtir a página e compartilhar o vídeo lá pelo Facebook. Porque por aqui eu não consigo ver quem compartilhou. Então tem que compartilhar lá pelo Facebook, tá ok? Que aí eu vejo se você se inscreveu, se você curtiu a página e se você compartilhou. Tem que ser os três, tá bom, gente? Não adianta só se inscrever, não. Então, viu esse vídeo? Quer participar? Segue as instruções que estão aqui embaixo. Deixa aqui, ó, o recado no comentário. Participando. E vão até o dia 20 de setembro conquistar nesse suado aí, ó. Os dois me inscritos, tá bom, gente? Gente, é muito bom falar com vocês. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tem muita novidade aí. Amanhã, amanhã quinta-feira, é isso. Amanhã quinta-feira tem um vídeo muito bacana. Eu não tô soltando o meu cabelo porque eu quero que vocês vejam amanhã no vídeo como é que ele tá. E, gente, vou mostrar um passo a passo muito legal pra deixar o nosso cabelo assim, ó, sensacional. Continua assistindo, continua compartilhando os vídeos. E um beijo. Deus te abençoe, abençoe a sua família e até amanhã. Tchau!